Olá amigos do Degustando Vinhos! Sejam bem-vindos a mais um programa e hoje um programa especial. Estou numa viagem aqui para Buenos Aires e até alugou um Airbiribi bem interessante, cheio de pinturas psicodélicas, interessante mesmo. E hoje eu fui no supermercado e resolvi comprar um vinho que há muito tempo eu via e ainda não tinha comprado. O vinho de hoje é o vinho LaPosta Fazio Malbec, ano 2021. Eu vou abrir o vinho. Enquanto eu abro o vinho, pode curtir o vídeo e pode se inscrever no canal caso não seja inscrito. Lembrando que temos vídeos todas as terças e sextas às 8 da noite. Também lembrando que temos aí os vídeos curtos nos finais de semana e também temos vídeos de vinhos brancos, vinhos rosês e outros tipos de vinhos. De repente vou tomar algum fortificado aí também de duas em duas quartas-feiras. Bom, vamos abrir aí. Era o abridor que tinha aqui. Mas vamos lá. Hum, muito bom. De uma etapa só, mas deu certo. É a tacinha que tinha aqui, tá? Não pode se exigir muito em casa de Airbiribia. Não vou ficar saindo comprando uma taça em rua, não. Dependendo por um programinha só ou outro. Bom, vou deixar ele aqui. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre a LaPosta, tá? É um projeto muito especial de Laura Catena, no qual colabora com pequenos produtores de diferentes áreas de Mendoza. Em 2000, ela descobriu essas famílias vitivinícolas que há anos trabalhavam as suas vinhas com total dedicação e qualidade excepcional. O seu primeiro encontro com alguns destes produtores foi no posto do viticultor, ou taberna do produtor, onde eles bebiam vinho e conversavam apaixonadamente durante horas e horas sobre os seus solos, as vinhas, e a procura desenfreada de melhorar a qualidade das suas uvas. A partir desse momento, Laura admirou o trabalho árduo e a capacidade dos produtores da vinha. Por isso, quis homenageá-los, elaborando estes vinhos a partir de suas vinhas únicas. Desde a sua criação, LaPosta Viniardes tem se concentrado na produção de vinhos de alta qualidade a partir de pequenos vinhedos de Mendoza, com ênfase no Vale do Uco. Os vinhos da LaPosta receberam inúmeros prêmios e reconhecimentos, o que contribuiu para sua crescente reputação na indústria. Bem interessante, né? Bom, vou falar só desse vinho, não tive tempo de preparar o programa, estou na correria aqui, já está tarde, tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que seguir viagem para outros lugares que vocês descobrirão em breve. Nada de muito... Nada de muita vinha, não. Dessa vez, só alguma coisinha ou outra, mas é uma viagem mais de relaxamento. Mas vocês continuarão comigo nessa viagem. Vou falar só desse, tá? O Fatsium Malbec, que é 100% Malbec, tem uma guarda de 50% em barris de carvalho francês e os 50% em tanques inox. As duas guardas são de oito meses, tá? O álcool desse vinho é 13,7% em garrafa, tá? Está falando 13,8% no site, na garrafa está 13,7%. Notas de prova do inólogo. O nariz poderoso de cerejas vermelhas e pretas e ameixas maduras combina perfeitamente com aromas florais como violetas e pétalas de rosa. Tomara que não tenha rosa esmagada aqui. Mantém uma boa estrutura tânica que torna o vinho encorpado na boca. Baunilha e chocolate e algumas especiarias tornam o mais complexo. Potencial de guarda. Não, falando no site, deve ser um vinho aí que deve aguentar 7, 8, 9 anos tranquilamente. Harmonização. Frango defumado e salada de cranberry ou lombo de porco assado com tâmaras, azeitonas e molho de noves. Parece que é um vinho mais leve, né? Eu não tinha visto isso no site e eu comprei um ojo de bife. Vou comer um ojo de bife ali, com uma batatinha no forno, porque afinal estou aqui em Buenos Aires e vou curtir com o meu ojo de bife. Não vou temperá-lo muito. Depende do vinho. Vai que ele é meio pegado, eu tempero mais. Mas vai ser só um pouquinho de sal a priori. Bom, notas de especialistas. Esse ano recebeu desse vinho, recebeu nota 92 do James Suckling e nota 90 do Tim Atkin. Preço desse vinho no Brasil, eu não achei tão caro não, tá? Não é baratinho, mas não é tão caro. Eu achei de 145 a 158 reais. Preço dele na Argentina, 53 reais em média. Mais ou menos 10 mil pesos na cotação de hoje. Estamos em janeiro de 2024. E eu paguei 50 reais num supermercado em Buenos Aires, que dá 9.400 pesos. Olhei lá o site quanto custava, notas de especialistas e falei, vale a pena. Já tinha visto ele outras vezes em lojas de vinhos, mas eu achei ele um pouco caro. Agora ele está num preço joia. Bom, vou fazer a degustação no vinho, vou dar as minhas impressões e darei a minha nota. Vamos ver primeiramente o aroma dele em repouso? A cor que não fala é um vermelho rubi intenso, um albecão clássico, tá? Bom. Em repouso, ele tem um aromazinho mais frutado, tá? Puxando mais pra fruta, tem um pouquinho de rosa esmagada mesmo. Uma ameixa preta, uma cereja, alguma coisa de mirtilo. Vamos dar uma errada nele pra ver como ele se porta? Olha, deu uma levantada no aroma, tá? O aroma tá interessante, mas tá mais frutadão. Quem gosta de frutadão pode apostar no laposta. Será que laposta seria a aposta? Não sei. Eu não sei. Eu tô chutando aqui, não sei o que seria não. É isso aí. Aroma de frutas, tá? Alguns toques de pimenta preta, de um alecrimzinho, uma coisinha um pouquinho leve de especiaria. Mas a grande maioria que vem aqui realmente é fruta, tá? Vamos colocar ele na boca? Na boca, ele tem uma pegada média bem interessante. Tem taninos firmes, tem uma acidez um pouquinho mais pra cima. Tem uma persistência interessante de 7 segundos mais ou menos. Vamos de novo? Vamos. 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 Isso aí. Uma acidez alta. Taninos pegados firmes, muito interessantes. Uma persistência de mais ou menos 7 segundos. Confirma mais frutas mesmo. Um vinho mais frutado. Não é a minha preferência, mas tá muito bem feito e muito legal. E com essa acidez alta e esses taninos firmes, eu dou aí mais de 10 anos pra esse vinho, tá? Depois que eu tomei agora, eu acho que 10 anos dá pra ele aguentar tranquilo. Deve ficar no auge daqui a 6, 7 anos. Vou até pensando em comprar um pra guardar, porque o preço tá bem camarada aqui na Argentina. Um vinho bem feito, um vinho legal, um vinho honesto, pelo preço excelente. No Brasil você encontra coisa melhor por esse preço, mas um vinho justo e muito bem feito. A minha nota pra esse vinho, eu vou dar a nota 90 a mais, tá? Vinho certo, correto, bem feito, pegado. Faltou um pouquinho no aroma, mas tá bem interessante na boca e deve crescer aí durante alguns anos. E o bife de chouriço, né? O bife de chouriço, o oro de bife que eu comprei, vai casar perfeitamente com ele. Ele tá bem pegadinho na boca, tá com taninos firmes. O oro de bife tem uma gordurinha um pouquinho forte. Então ele vai secar. Com essa acidez ele vai quebrar essa gordura. Vai dar uma suculência do oro de bife, vai secar um pouquinho a boca. Vai cair perfeitamente com o meu oro de bife. Então, nada mal pro meu prato de hoje, tá? Nota 90 a mais. Eu agradeço quem assistiu até aqui. Esse vídeo especial desde Buenos Aires, capital federal, né? Peço que você curta o vídeo, peço que você se inscreva no canal. E peço que você divulgue o nosso canal pra amigos, familiares e outras pessoas que curtam vinhos. Um abraço a todos e... Plárdigo, né? Cheers!